Música Gente, eu e o Bruno, aqui do Empório de Anitta, passamos para dar um recadinho para vocês, não é Bruno? Isso aí. É um convite, né? Um convite, na verdade, é um convite bem importante que a gente está fazendo aqui no Empório, dia 27 de outubro, a partir das 19 horas. A gente vai fazer um evento beneficente do Outubro Rosa. Que vai beneficiar mulheres que estão no tratamento com câncer, não é? Exatamente, isso aí. Vai ser revertido uma parte do valor total do evento, a gente vai reverter para essas pessoas. E o que vai ter nesse evento? A gente vai ter palestras de médicos especialistas e pessoas, também depoimentos de pessoas que já tiveram... Está consciente de dar. E estão em tratamento, enfim, com câncer de mama. É isso aí. Então, ó, vamos nos conscientizar, ajudar, porque o Empório de Anitta também está nessa. Outubro Rosa, dia 27, a partir de que horas? 19 horas. A partir das 19 horas, aqui acontece um evento com palestras, com depoimentos e com muita gente bacana. Nós queremos todo mundo aqui na Anitta Garibaldi, esquina com a Líbero Badaral.